Como é que é solo? Eu sou o Milton, ou seja, muito bem-vindos a mais um vídeo de solo e hoje, hoje vos trajo finalmente a minha nova, ou o meu novo canhão, mano não é novo, ok, isto é clickbait, pronto, é uma moto velha como o caraco, mano mas é minha, mano, como diz aquele pessoal dos chunings, dos chaiatos mano, é velho e está pago, maluco Está na altura de vocês verem o que é que realmente eu comprei, o meu novo projeto e, mano, estou deserto, mano, para fazer o meu projetozinho com esta moto, mano e apresentar-vos o máximo que eu puder e fazer grandes voltas com esta moto fazer grandes viagens, viagens, pronto, não pode ir muito longe, porque senão, obviamente, vou ficar a pé mas, eu tenho seguro e tenho assistência de viagem e esta não esperavam, foi não? Ah, caralho! Como vocês viram, a melhor máquina não podia ter escrito, obviamente, tipo, que eu escolhi logo ao pormenor estudo logo uma moto que nem sequer dava luz o foral partido um motor que não puxa pequena que é a moto que eu gosto, vocês sabem que eu só gosto de moto para criança e, basicamente, uma moto que não é para o homem por isso, olha, foi logo a minha escolha correta e digo, não pensem mais em nenhuma acho que é a melhor moto que eu posso ter, ao mesmo tempo, ter escolhido uma particularidade, tenho aqui uma chave sextavada, quando eu puxo só as chaves, caralho! E aí Tchau! Já há muito tempo que eu tinha a ideia de arranjar uma motorizada para fazer restauro, um dos motivos desses, sei lá mano, tipo, eu comecei com motorizadas, a minha primeira moto foi uma motorizada, tipo, para quê? Não nos espelhões, porque estava a tirar o som para não aparecer no meio. Agora vou tentar restaurar a moto, nós queremos fazer uma viagem, como eu disse ainda há bocado, tipo, a minha ideia era com o nosso trio trícico, eu tinha dito, eu, o Simão e o Deveso, fazendo-nos uma viagem longe, fazer um dia mesmo, ir mesmo longe. Mission failed, we'll get them next time. Mission failed, we'll get them next time. Oh f***! Aí tal, não precisou de uma viagem! Mission failed, we'll get them next time. Mission failed, we'll get them next time. Oh, isto é só para a comédia, mano, esta moto é inesquecível, mano, um grande abraço para vocês, espero que vocês se divertam bem com isto, oh, e bora para os próximos vídeos, mano, a bombar, olha aí, ó, aí vai a ela, malta, nunca deixaste um dos vossos sonhos, passem pelo canal, Dudu Vez, mano, do Simão, mano, vamos a isto, vamos com 2021, eu passei aos exames, mano, não podia estar mais contente do que isto, bora para as novas séries, ou, vêm cenas, espero eu, brutais, mano, espero mesmo que isto seja uma cena e-mail incrível, Portugal é inesquecível, mano, nós vamos passar Portugal, espero viajar para Portugal inteiro com motos, com tudo isto, e é que vocês acompanham e tudo, ok? Um grande abraço, até à próxima e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho